Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer um vídeo. E o vídeo é o seguinte. E quem ajeitar esse pneu aqui, o buraco dele, né? Vai vencer o desafio. Mega buraco. Exatamente. Quem vai começar, parceiro? Quem vai começar? Quem vai começar? Entendeu? Está certo? Vai ser aqui, olha. A bola vai ser aqui. Se eu errar ou ele também errar, a bola vai distanciar. Maravilha, tá certo? Uma tentativa só. Mais uma. Para você estar segurando o pneu. E aí, quase. Rapazes, vai distanciando. Gabriel vai lá em cima daqui. É outra distância. Eita, Gabriel. Quanto é que é essa? Duas só. Duas? Aham. Até tem fogo. Eita, Gabriel. É. Quanto é? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos. É duas citativas. Meu bate está muito mais sonho agora. Porque eu já percebi que... Vamos jogar bola. Não sei porque eu estou jogando. Olha o três citativas. Não. Não. Vai. Tenta. Vai ter que chutar aqui. Nossa. Vai passar. Chuta mais forte. Chuta mais forte. Mais forte. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Quase. Olha que só essa distância de lá. Olha, rapaziada, já que esse desafio tá muito difícil, vamos tentar abater aqui ou aqui ou aqui. Ali ganha 10... 10? 10 de ponta, que ganha 5 pontos e aqui ganha 1. Bora lá. A bola vai chegar aqui. E eu vou ter que chutar muito forte. Olha, é só tentar. Grava a trave aí. A trave. 1 ponto, caraca. Caraca. Olha. Será aí, gente? Vou tentar lá em cima, amor. Tá pronto. Eu ganhei 5 pontos. Eu tô mais aqui em cima, tá ligado? Agora eu ganho frio. Tchau.